Oi, oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que, apesar de eu ser um assunto meio sério, digamos assim, eu quero fazer de um jeito que não seja tão sério assim e que não fique tão chato o vídeo, sabe? Eu quero que fique divertido, mas ao mesmo tempo fique sério. Bom, o vídeo de hoje é sobre você tem que ser você mesma, não importa o momento que você tá, a pessoa que você tá se relacionando, as pessoas que você convive, você tem que ser você mesma, não importa, não importa nada, sabe? Seja você mesma, porque isso é o melhor. E eu vou contar uma história aqui que eu já passei. Eu mudei por coisas que hoje eu falo assim, nossa, eu mudei por coisas tão desnecessárias, que hoje voltando a ser eu mesma do jeito que eu era antes, do jeito que eu tinha voltado a ser e que eu voltei a ser agora, eu vejo que, uau, como eu mudei, como eu não tava sendo eu mesma, como eu mudei por aquela pessoa, por aquele momento, por certas coisas, sabe? Eu nunca fui muito de amizades com meninas, eu acho que eu sempre fui, como eu sempre fui um pouco mais molequinha, sabe? Eu era um pouco mais moleca do que menininha, sabe? Um pouco. Então eu sempre tive muito mais amizades com meninos e essas coisas do que com meninas, sabe? Eu me simpatizava mais rápido com os meninos, eu fazia amizade mais rápido com os meninos, não sei porquê, mas... Enfim, na sexta série, eu comecei a fazer parte de um grupinho que eram eu e mais quatro garotas e eu, na verdade, aquele grupo, hoje eu vejo que ele queria muita atenção por carência e sei lá porquê. E tudo bem, eu comecei a fazer parte desse grupo e eu só tinha 11, 12 anos na época, não lembro quantos anos eu tinha. E, gente, assim, foi o maior erro, porque esse grupo que eu vivia, a gente se achava as maiorais, sabe? A gente queria atenção pra gente, a gente queria ser o ponto fixo de todo mundo, a gente queria chamar atenção, a gente se achava demais, sabe? Por causa de uma pequena coisa. Muitas vezes eu cheguei a magoar pessoas que eu não gostaria de ter magoado, sabe? Eu esnobei pessoas que eu sei que, de uma certa forma, aquela pessoa não merecia, sabe? Ou talvez merecesse, mas eu não vi aquilo na hora, sabe? Eu simplesmente queria fazer parte de um grupo que tava sendo sucesso na escola, porque que tava tendo atenção. Essa época eu me encaixei nesse grupo não foi por uma coisa assim, ah, eu quero ser popular. A gente era popular, sim, mas um popular mal, sabe? Um popular de ruim, tipo Regina. Então, sinceramente, hoje eu não vejo porquê que eu fiz isso, mas na época eu tava passando por muita coisa. Meus pais, eles estavam brigando muito e chegou uma época que eles queriam até se separar, graças a Deus. Eles não se separaram. Foi uma época bem dura, uma época bem chata e que eu não tava conseguindo entender aquilo, eu tava muito frustrada com aquilo, sabe? E foi mais esse motivo por eu ter começado a ter participado desse grupo. E no final, gente, eu só sei que a gente se tornou aquelas meninas que só queriam atenção, queria ser o centro das atenções de tudo onde a gente passava. A gente magoava pessoas, a gente passava por cima de pessoas sem merecer. Enfim, a gente era muito ruim. Já chegou a oitava série e aí eu peguei uma amizade mais forte com o Vitor, que é meu amigo até hoje. O Rogério, que também é meu amigo. Eu agradeço os dois por ter me tirado desse grupo. Que foi através da amizade deles que eu criei dentro da sala que eu me separei delas, sabe? Eles me tiraram desse grupo. E eu passei a ficar muito mais com eles. Todos os trabalhos que tinha, eu fazia com eles. Todas as coisas eu fazia com eles. No intervalo, eu não ficava mais com elas, eu ficava com eles. Na sala, ao invés de eu sentar na turminha delas, eu sentava na carteira perto deles. Então, eles me tiraram desse grupo. Eu agradeço eles até hoje. Depois, sentada no refeitório, junto com os dois e a Vitória na época, veio uma amiga nossa, mais amiga da Vitória, na verdade, e chegou e falou assim Nossa, eu nunca imaginei que você era tão simpática, que você fosse tão carinhosa, que você fosse tão gentil e faladeira e engraçada desse jeito. Porque você era muito metida e muito... Passava uma imagem muito rebelde, sabe? Quando você andava com aquelas meninas. E, gente, depois disso, eu fiquei seriamente pensativa sobre isso, sabe? E muita gente vai pensar Ah, ela ficou chateada porque a menina criticou ela. Não, gente, pelo contrário. Eu levei aquilo como um elogio. Porque foi a primeira pessoa... Com ela, que eu sei que eu já tinha esnobado ela uma vez. Foi pouca coisa, mas eu tinha esnobado ela. Assim, ouvir aquilo dela foi um alívio tão grande, gente. Saber que eu não tinha mais nada a ver com aquele grupo. Conheci uma Isabelle que era tímida, que não gostava de se aparecer. Que quanto menos as pessoas olhassem pra ela, era melhor. Porque o meu grupinho, assim, os meninos, que era o Rogério e o Vitor, quanto menos percebessem ele, era melhor, sabe? Então, eu entrei nessa onda e, gente... Esse elogio da menina foi, assim, incrível pra mim. Foi... Hoje eu levo essa coisa comigo... Essa frase até hoje comigo, sabe? Eu não gosto de gente metida porque eu já fui uma. Pelo menos, assim, por um tempo. E eu sei que não é legal, sabe? Essa pessoa esnova a pessoa. E, às vezes, a pessoa não tem nada a ver. A pessoa tá quieta no lugar e você vem e esnoba ela. E hoje eu vendo que eu fiz parte de uma pessoa assim, que eu fui uma pessoa tão ruim. E que depois de um tempo eu consegui mudar, consegui ser muito melhor. Gente, isso é um, assim... É incrível, sabe? Saber que eu mudei, que eu mudei pra melhor. Que eu sou muito melhor do que aquilo que eu era, sabe? Hoje eu ajudo muitas pessoas, eu tento ajudar ao máximo as pessoas. Eu tenho um carinho enorme pelas pessoas. E eu sou muito tímida, na verdade. Eu odeio a minha timidez, às vezes, porque não me deixa fazer amizades, sabe? E não me deixa conversar direito com a pessoa. Tirei uma lição. Não saia do jeito que você não é. Isabelle, seja do jeito que você é. Não mude por ninguém, não mude por momento nenhum. Não mude por uma coisinha minúscula, sabe? Seja você mesmo, sabe? Se você é divertido, se você é legal, se você é alto astral, se você é isso, se você é aquilo. Continue sendo. Todo mundo tem os seus dias ruins, todo mundo tem os seus dias bons. Todo mundo tem os seus altos e baixos na vida. Mas todo mundo tem que ser do jeito que é. Você não pode ser uma pessoa que você quer, sabe? Você não pode ser como eu, você não pode ser como a sua mãe, você não pode ser como seu pai. Você não pode ser como uma pessoa que você idolatra ou gosta, sabe? Você é você mesmo. Não mude, sabe? Porque você tem isso. Deus fez você assim porque você é especial desse jeito. De alguma forma, você é especial, você vai ajudar uma hora alguém com esse seu jeito. Você é você mesmo. Não mude, sabe? Eu acho que você sendo morena, ruiva, loira, deck power, morena, escura. Você sendo qualquer coisa, você tendo síndrome de Down, você tendo uma deficiência, você sendo cadeirante, você sendo tetaprédico. Enfim, você sendo qualquer coisa. Seja você mesmo. Porque, no fundo, você é uma pessoa, você tem uma vida, você tem um coração, sabe? Às vezes a pessoa se diminui um pouco. Não, gente! Se levante! Sabe? Você não pode se diminuir por uma coisinha inútil, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de clicar em gostei pra mim, de compartilhar nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal pra mais bate-papos desse jeito. Porque eu tenho vários aqui inscritos. Inscrito aqui pra fazer pra vocês. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus e seja você mesma. Um beijo.